Seção 2ª. Dos valores. Artigo 125. O valor da taxa, do emolumento e da multa, é fixado segundo o critério da proporcionalidade ao maior valor de referência, MVR, vigente no País. § 1º. O valor de referência, a que alude este artigo, é resultante da aplicação do coeficiente da atualização monetária, a que se refere à Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975. § 2º. A vigência da alteração do MVR, para os efeitos deste artigo, tem início no exercício seguinte ao da publicação do ato do Poder Executivo que a determinar. Artigo 126. São fixados, para as taxas e emolumentos referidos no artigo 124, observado e disposto no artigo 125, os seguintes valores. Inciso 1º. Anuidade igual a 1MVR. Inciso 2º. Carteira de identidade profissional igual a 20% do MVR. Inciso 3º. Cartão de identificação profissional mais 5% do MVR. Inciso 4º. Inscrição. 2MVR. Inciso 5º. Certificados. A linha A. Franquia profissional igual a 40% do MVR, e A linha B. Registro de consultório igual a 40% do MVR. Inciso 6º. Certidões. A linha A. Registro de diploma mais 50% do MVR. A linha B. Inscrição mais 30% do MVR, e A linha C. Outras mais 20% do MVR, e Inciso 7º. Expediente igual a 5% do MVR. Parágrafo único. O valor da multa, é variável e será fixado no ato, que dispuser sobre a infração a que corresponder. Art. 127. O valor da obrigação pecuniária paga fora do prazo estabelecido, salvo no caso da multa, é acrescido de correção monetária calculada de acordo com os índices fixados pela repartição competente, de conformidade com o disposto na Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964. Parágrafo único. Sobre o valor do débito calculado nos termos deste artigo incide juros de mora de 1% ao mês, desde o mês subsequente ao de origem do débito, até o mês imediatamente antecedente ao da quitação. Art. 128. No valor do MVR, e no resultado do cálculo dos percentuais, correção monetária e juros de mora, é desprezada a fração de Cruzeiro.